Salve, salve galera! Aqui quem tá falando é Everton de Freitas, sou skatista profissional e em comemoração ao dia do Skate, Go Skate Day, eu vou ensinar algumas manobras pra vocês e dar algumas dicas aí, beleza? E nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre skate, vou estar ensinando algumas manobras pra vocês, como você descobrir sua base na manobra no corrimão, nas bordas, na rampa, então acompanha aí. E aí, primeiramente vamos descobrir qual é sua base em cima do skate, se ela é goofy, goofy, pé direito na frente, ou regular, pé esquerdo na frente. Então, primeiramente você tem que descobrir qual é sua base, qual lado você se equilibra melhor, né? Se é com o pé esquerdo na frente ou com o pé direito. E na sequência você vai embalando pra ter equilíbrio, experimentar outra base, pra você descobrir a sua base no skate, beleza? Esse é o princípio de tudo. Então, agora que você já descobriu qual é a sua base, se ela é goofy ou regular, eu recomendo vocês a dar uns embalos na pista, né? Embalar bastante, descer as rampas, ou até mesmo na rua, pra que você tenha bastante equilíbrio e comece a aprender as manobras. Então, galera, agora que você já descobriu qual é a sua base em cima do skate, já está com bom equilíbrio, vamos ao que interessa, as manobras. A primeira manobra que a gente começa sempre no skate, né? A maioria das pessoas é o olho, né? Que é aquele pulo que todo mundo gosta de ver, né? Pra nós skatistas se chama olho, mas pra quem acompanha de fora, é o famoso salto, o pulo. E essa é a manobra básica pra que você possa executar as outras. Então, galera, pra vocês saberem um pouco mais, né, sobre as dicas pra você mandar um olho aí, eu vou mostrar pra vocês com a mão como você posicionar os seus pés, né? Você coloca o pé aqui, né, como eu disse, aqui atrás, e o pé da frente, dois, três dedos antes do parafuso aqui da frente, ó. E daí eu recomendo você a... Quando você dá o olho aqui, ó, eu falo pra galera que aqui é como se tivesse uma mola, tá ligado? Aqui, ó, que você vai bater e essa mola vai subir. Então, quando você bater o tail aqui, ó, pense que é uma mola. Já encolhe o pé de trás, entendeu? Então vai ser esse movimento aqui, o pé de trás. Bateu, encolhe. Bateu, encolhe. E o pé da frente, vou fazer com os pés aqui mesmo que é melhor, você vai fazer esse movimento aqui, ó. A hora que você bater o pé de trás, o pé da frente você vai dar uma viradinha assim, ó, lembrando que você tem que colher o pé de trás, entendeu? Então você vai fazer assim, ó. O pé de trás é como se fosse uma mola, né? Aqui tem uma mola, você vai encolher, vai bater, vai encolher. E o pé da frente, você vai jogar ele pra frente, entendeu? E assim você vai executar o olho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essas dicas que eu dei pra vocês executarem o olho. E se liga na próxima manobra, hein, que tem mais. Muito mais. Então, galera, agora que você já descobriu qual é a sua base, já aprendeu a ter equilíbrio e também aprendeu a executar o olho, vamos dar manobra de giro, o flip. Pra você dar o flip, o pé de trás não vai mudar muito. É praticamente o mesmo, é a mesma posição do olho, né, o pé de trás. Agora, o pé da frente já não vai ser o pé inteiro cheio, assim, ó. Você vai colocar ele um pouco mais, assim, pra que você possa chutar na diagonal. Você vai dar o flip pra fora, assim, ó. O olho você chutou pra frente, o flip agora você chuta pra fora, na diagonal. Então, como eu falei pra vocês, né, o pé de trás, você pode deixar ele posicionado igualzinho o olho, né? Ele continua no mesmo lugar aqui. O que vai mudar agora é a posição do pé da frente. Você vai colocar ele mais aqui, ó. O pé, pra dar o olho, você colocava ele mais cheio. Pra dar o flip, coloca ele aqui pra chutar mais na diagonal. Você vai fazer o chute pro lado de fora. E lembre-se daquela dica, hein. Lembre que aqui tem uma mola, ó. Você vai bater e vai encolher. Assim, o seu flip vai sair bem esticado. E o pé da frente, você vai chutar bem forte aqui na diagonal, ó. Seria mais ou menos isso. Beleza? Vamos que vamos. Então, galera, essas foram as dicas pra você aprender o flip. Se liga na próxima. Agora nós vamos aprender o backside rock slide. Então, vem comigo que eu vou passar a base pra vocês. Chega mais. Pra você mandar o backside rock slide, galera, a posição do pé é a mesma posição que eu mostrei pra vocês nas aulas anteriores ali, pra você mandar um olho. Então, é a mesma posição, ó. Pé de trás na pontinha do tail, pé da frente cheio. O que você vai fazer? Você vai mandar um olho pulando o corrimão. Quase pulando, né? Você vai cair com a parte do meio, que é o rock slide. Daí você tem que se preparar também e colocar teu corpo pra frente, pra você não escorregar pra trás, tá ligado? Então, você vai dar um olho caindo com a parte do meio e ele vai deslizar, sempre com o corpo pra frente. E no final, você vai dar uma viradinha, voltando pra base e amortecendo o corpo. Beleza? Pra você que vai mandar o backside rock slide pela primeira vez, tem uma dica importante que também, quando eu aprendi, me ajudou muito. Pode ser no meio fio, pode ser no caixote. Pra você aprender a engatar, né? Encaixar o rock slide. Você vem no caixote solo ou no meio fio e fica treinando aqui, ó. Encaixar no meio, entendeu? Assim você já aprende a encaixar o backside rock slide. E depois, lembre-se, né? Nunca deixar o corpo pra trás, pra que você não possa cair pra trás. Sempre deixar o corpo pra frente, porque ele vai deslizar, né? E na saída, você pode dar de reverse ou pode dar na base. Esse foi o backside rock slide. Passei algumas dicas pra vocês. Espero que vocês consigam mandar essa manobra aí. E vou chamar um parceiro pra executar essa manobra no corrimão descendo. Ele vai se apresentar pra vocês aí, demorou? E na sequência, ele também vai ensinar uma manobra pesada pra vocês. E aí, galera? Bom dia. Meu nome é Leonardo. Ando skate há 11 anos. E vou estar mandando o rock descendo pra vocês. Espero que vocês gostem. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Certo? Meu nome é Leonardo. Tenho 21 anos. Ando há 11 anos de skate. E hoje vou estar ensinando pra vocês o 360 Flip. Então, galera. Vocês vão colocar o pé da frente um pouco atrás do parafuso. E o pé de trás bem na pontinha. Como se estivesse fazendo uma conchinha mesmo. Vai usar bastante força na perna de trás pra dar o 360 Flip. E o pé da frente só vai terminar de girar o Flip. Mais ou menos desse jeito. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Também queria agradecer ao Everton de Freitas. Que me deu a oportunidade de estar aqui ensinando pra vocês. Tamo junto. Valeu, é nóis. Dando continuidade a nossa aula de manobras. Agora vou passar a base pra vocês do backside e o frontside 50. Beleza? Então, galera. Primeiramente eu vou ensinar pra vocês o frontside 50. Lembra que nas aulas anteriores eu falei pra vocês treinarem bem o olho, né? Que a gente ensinou ali. Porque essa manobra você vai utilizar o olho também. O que eu indico pra vocês? Dá pra você aprender parado, entendeu? Coloca o skate perto do palco. Pode ser um caixote, um palquinho um pouco mais baixo. Você vai fazer o quê? Vai dar o olho e encaixar ele pra frente. Então você vai dar o olho e forçando ele pra frente, entendeu? Então você chega aqui do ladinho do palco. Dá o olho e encaixando ele pra frente. Então isso é um bom começo pra que você possa aprender o 50. Na sequência você vem numa velocidade legal, né? Vai dar o olho e encaixar. E lembrando que pra você sair tem a parte da saída também. Do frontside 50 você tem que levantar um pouco a parte de trás, ó. É como se fosse um grind que mais pra frente a gente pode ensinar pra vocês também. Então você vai dar o olho e encaixar o 50. E na saída você tem que forçar o tail, ó. Entendeu? Porque se você não forçar o tail, ele vai baixar assim, ó. Então, na hora que estiver correndo o frontside 50, dá uma levantadinha aqui pra você poder sair. E agora eu vou ensinar pra vocês o backside 50. Não é muito diferente do frontside, vai deslizar da mesma maneira, né? Pra você sair também, você vai ter que levantar o truque de trás. E o que muda agora é que em vez de você bater o olho na sua frente, você vai bater o olho pra vir atrás de você, assim no caso. Vai trazer ele pra cá. Entendeu? Essa é a base pra dar o backside 50. Em vez de dar o olho pra frente, igual o frontside 50, você vai dar o olho forçando ele pra trás. Vai deslizar e sempre aquele detalhe, né? Pra você sair, levanta um pouco. E aí, galera? Então, agora eu vou ensinar pra vocês o backside crux. Essa é uma manobra que quando eu aprendi, eu fiquei muito feliz. Porque vi a galera mandando e eu tinha muita vontade de aprender. E hoje, pra mim, é uma honra poder estar passando a base pra vocês do backside crux. Seria mais ou menos desse jeito aqui, ó. Vamos lá? Então, galera. Pra você mandar o backside crux, é interessante você vir em direção a borda, assim, ó. Meio que na diagonal. Porque quando você bater o olho, ele vai encaixar assim, ó. Vai estar encaixando o truque da frente, meio que de lado, assim, ó. Tem outra coisa também, uma dica bem interessante na hora da saída, né? Ele vai correr. É interessante você dar uma puxada, dar um nole pra sair. Ele vai estar correndo aqui, ó. Então, você tem que dar uma arrancadinha pro pé da frente. Senão, você... ele vai cair, assim, ó. Então, você, quando estiver deslizando, dá um nolinho, uma jogadinha pra frente pra que ele possa sair a bordo. E uma dica importante, você arruma o pé pra dar o crux exatamente do mesmo jeito que você arruma pra dar o olho. Então, mais uma vez, eu volto a repetir como é importante deixar o olho na base, né? Igual a gente ensinou vocês nas aulas anteriores ali, acho que foi a primeira. É interessante deixar o olho na base, que também vai te ajudar muito pra que você possa executar o backside crux. É isso aí, galera. Esse foi o backside crux. Espero que vocês tenham curtido e aproveitado as dicas que a gente passou pra vocês. Como vocês viram, o nosso parceiro, o Léo, também tem essa manobra no pé. E é isso. Fique ligado que ainda tem mais aula de manobra pra vocês, demorou? E pra finalizar, agora eu vou ensinar pra vocês uma manobra que eu curto muito, que é o velho heel flip. E eu vou passar algumas bases pra vocês mandarem essa manobra. É muito da hora. E eu espero que vocês aprendam também, beleza? Então vamos lá, que eu vou ensinar o passo a passo pra vocês. Pra você mandar o shoved heel flip, o pé tem que ficar um pouquinho mais pra fora, assim, né? Como se fosse dar um heel flip. E o pé de trás aqui, ó, no cantinho, pra você dar o shoved. Então você vai fazer esse movimento aqui, ó. O pé de trás, você vai fazer isso do shoved, né? Fazer isso aqui, ó. Arrastar, ó. Lembrando que você tem que dar o heel flip, né? Então é uma mistura do shoved com o heel flip. Seria mais ou menos assim, ó. É isso aí, galera. Esse foi o aula de manobra anjos. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado as dicas que nós passamos pra vocês. Lembrando também que dia 21 de junho é comemorado o Dia Mundial do Skate. E nós vamos estar fazendo uma brincadeira aqui na pista da Venceslau Brás. Cola aqui que vai rolar vários brindes e muita manobra pra galera, beleza? Quem quiser adquirir os produtos anjos lá no site, use o meu cupom EVER10 e tenha 10% de desconto. Chega lá que tem vários produtos da hora, várias roupas e style pra você sair no kit. E é isso aí, tamo junto. Fique ligado que em breve tem mais. É nóis!